Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais um gameplay de PKXD, tô procurando agora o amigo da onça Nossa, ele tá correndo em círculos aqui na frente da casa dele Ô amigo da onça, o que você tá fazendo? Oi Peter! Oi! Tudo bem Peter? É, é, peraí, desde quando você usa óculos? Peter, desde quando? Desde aquele vídeo né Peter? Qual vídeo amigo da onça? Peter, aquele vídeo da Jamie que a gente viu as coisas que não eram as coisas Ah, entendi, entendi, bom, muito bom então né, que você tocou nesse assunto Porque é exatamente esse o tema desse vídeo, expectativa versus realidade Sim Peter! Bom, vamos começar então falando sobre aquele spoiler da Jamie que a gente mostrou aqui no canal Era um vídeo do TikTok da Jamie, onde ela mostrava coisas muito misteriosas sobre a atualização Ela tava com um celular na mão e aparecia que ela tava tipo assim, meio que dando like ou dislike nos vídeos que ela tava vendo sobre os pets Daí aparecia uma silhueta de um pet, que a gente viu que era uma ave né? Sim, pet! E bem no dia que as aves iam chegar no PKXD, naquela semana que ia chegar a atualização Tavam preparando A gente já tava de olho pra tentar entender qual era a ave que ela tava mostrando ali na silhueta né? Sim! Quando de repente, não mais que de repente, eis que eu avistei uma coisa na ponte! Se movimentando, pet! Se movimentando, que parecia ser muito um novo pet! Como vocês tão vendo aí na imagem, era isso daí que eu tava vendo Parecia muito que essa parte rosa maior era a asa, aquela parte rosa menor era a cabeça e tinha até um bico ali! Parecia até, Peter! Parecia demais, não parecia, Muitonça? Parecia que ele batia a asinha até de vez em quando, não é? E parecia que ele batia a asinha até de vez em quando Mas que na verdade era apenas o paposão de um unicórnio! É! Tá, Muitonça, pra mim essa hora eu falei assim, eu não acredito, eu não acredito! Eu queria tanto aquele passarinho pink, aquele passarinho rosa com a barriga pink, quer dizer, é ao contrário né? Aquele passarinho pink com a barriga branca! Tá aí, tá aí, a expectativa é ver essa realidade! O que a gente achou que era a barriguinha de uma ave era o popô de um unicórnio! Era o popôzão de um unicórnio! Eu não acredito que a gente foi trollado pela retaguarda de um unicórnio! Você acredita nisso, amigo da onça? Tá vendo porque eu tô de óculos, Peter? Ah, agora tudo tá explicado! Você tá vendo porque eu tô de óculos? Agora tudo tá explicado! Mas amigo da onça, é assim mesmo! Quando tem um vídeo e aí tem algumas imagens escondidas, a gente cria as teorias! Na nossa teoria tinha um pet pink, pronto! E até porque, Peter, a gente tava assim, como eu vou dizer? A gente tava assim, arrodeado das ideias de que elas iam chegar! Qualquer coisa que se mexesse a gente achar que era passarinho! Ainda mais em vídeo que tem spoiler né? Sim! Qualquer coisinha que acontece a gente vê um spoiler! Mas tem um spoiler que eu vi naquele vídeo, que eu só vi depois, inclusive! Eu só vi bem depois! E um momento ali do vídeo, aparece umas peninhas ali no cantinho do vídeo! Umas duas ou três peninhas compridas! E isso eu acho que é spoiler! E daí já dá pra identificar de qual passarinho que era? Eu acho que é daquele passarinho que ainda não apareceu! Aquele que tem gente que pode achar que é coruja, falcão, gavião... Sabe aquele que ainda não apareceu? Sim! Aquele marronzinho! O mais engraçado de tudo é que no PKXD, lá no Instagram deles, eles chamam de pardal! Que estranho né, meidonça? Muito estranho, Peter! Porque, ó, se eu mostrar aqui pra você, dentro do... Aqui ó, onde a gente vê os pets, o pardal é esse aqui ó! Deixa eu ver, deixa eu ver, cadê você? Aqui ó, aqui ó! Esse é o pardal! Tá vendo? Ah, não tem nada a ver com aquilo, Peter! Não tem nada a ver com aquilo! E na imagem grande que tá o cientista, aparece esse que é o pardal e aquele falcãozinho voando lá em cima! Parece que é um falcãozinho, Peter! Muito estranho né, meidonça? E ele não chegou ainda! Ele não chegou, no Instagram do PKXD chamam ele de pardal, mas o pardal é esse daqui, que aparece na imagem! Estranho! Estranho! Então tem ainda um pet misterioso que está pra chegar em algum momento! E pode ser ele o dono daqueles... aquelas peninhas que aparecem ali naquele cantinho né? Talvez, talvez, não sei! Ô Peter! Outra expectativa com realidade, Peter! O que aconteceu? Outra expectativa versus realidade! No e-mail do PKXD, eles falaram que quando o pet chegasse ao nível 3, ele ia voar, certo? Eu disse bem, nível 3! Tá aparecendo ali no e-mail, eu até postei no meu stories também no Instagram, porque eu achei muito estranho! Eu evoluí todos os meus pets aves para o nível 3! E nem o deles voou! Foi bem triste, na verdade! Ó, por exemplo aqui, o pombo tá no nível 4! Tá vendo aqui, ó? E ele ainda não voa! Só que a TIRMA me mandou lá pelo Instagram que os pets tão voando no nível 5! E é isso que a gente vai descobrir agora! Topa jogar uma partida de pet parade pra ver se a gente evolui esse pombo aqui? Claro que sim! Pra ver se ele voa nesse vídeo? Claro que sim! Então só bora aqui, bora! Do que que você vai, amido da onça? Eu vou de... deixa eu ver, Peter! Eu vou de skate, Peter! Eu também, eu vou de skate, eu vou de skate! Pera aí, será que dá pra levar o passarinho em cima do skate? Gente, não é possível interagir! Ah, quando eu tô em cima do skate, não dá pra levar ele! É, tá tudo bem! Ele vai correndo! Correndo, mas em breve eu acho que ele vai voando! Nossa! Falando em correndo, ele vai rápido mesmo, hein? Bom, então a gente... Pouco o correio, Peter! Ah, é! Isso mesmo! Então, ó, a gente se encontra lá no pet parade! Bom, eu tô achando que muito provavelmente o pet vai conseguir voar no nível 5! Mas é mais uma expectativa versus realidade, né? Porque na nossa expectativa, ele voava no nível 3! Sim, Peter! Mas ele vai voar no nível 5! Espero, né, Peter? Tomara! Tomará! Ah, não! Olha, eu quero ver muito a minha pombinha voando! Depois eu quero ver o falcão! Todos! Todos! Pronto, você já entrou! Guardando aqui o meu skate, entrei também! Só bora que bora! Pet parade! Aí, vamos nós! Eu acho que a gente consegue! Ele tava com sede! Se eu desse uma aguinha, talvez ele evoluísse também! Não! Eu acho que ainda precisa um pouquinho mais! Ok! Chegamos ao pet parade! Já vou entrar aqui no game! Aí, pronto! Chegou aqui! A gente já vai jogar pet parade! Você não tá com nenhum pet ativado não, né? Não, não, Peter! Tá! Se ele não tá dormindo! Então tá! Vai começar! Eu preciso acertar toda a sequência, porque assim eu consigo fazer mais pontos! E aí é mais fácil evoluir o pet com mais pontos! É uma capivara bebê, né? Capivara do Dread bebê, né? Sim! Não conta em voz alta! Você sabe o que acontece se você contar em voz alta! Você confunde tudo! Vai apertando aí! Eu quero só B, hein? Bom, eu não sei! Eu não sei quantas foram! Você tem um palpite? Você tava contando? 13, cara! Eu acho que você acertou então, hein? Eu aperto sem contar, sabia? 13! Muito que bem! Muito que bem! Muito que bem! Muito que bem! Quantas tem que fazer pra ele evoluir, Peter? Mais duas agora! Mais duas! Vai ter mais um normal e depois mais um difícil! Daí eu acho que ele já vai conseguir evoluir! Agora, gatinho preto do Halloween! Gatinho preto do Halloween! Gatinho preto do Halloween! Tô apertando aqui, Tchê! Eu só não tô contando pra não perder as contas! Mas eu acho que eu não perdi nenhum até agora! Acabou? Acabou! Nossa, esse foi fácil, hein? 15, Pedro! 15! Esse foi bem fácil! Vamos ver se eu apertei 15 vezes, né? Porque como eu não conto, eu só sei... Ah! Eu só sei na hora que aparece ali mesmo! Agora, última vez! Será que a gente já vai conseguir evoluir ele? Será que já vai chegar no nível 5? 15, agora... Bug, bebê! Bugzinho, baby! Vamos ver, vamos ver! Agora vai ser turno difícil, hein? Se prepara! Meu Deus! Tinha um escondido ali, cê viu? Deu 28, Pedro! Eu não sei, eu não contei, mas eu vi que tinha um escondido ali atrás de um monitorrinco! 28, Pedro! Será? Mas eu não sei se eu apertei 28 vezes! Eu apertei 29, eu contei mais um! Acho que o meu não vai evoluir! Eu acho que o meu não vai evoluir! Faz mais uma, Pedro! Peraí, eu acho que ele precisa de água também! Se ele precisar de água, talvez ele evolua! Coletando aí! Ah não, já vai evoluir sim! Aê, aê, aê! Não, não! Bom, agora quando eu der água, ele vai evoluir! Porque tá faltando só aquele tantinho ali! Vou levar até ele no colo aqui, ó! Levar ali no meu braço! Não, eu fiz carinho nele! Peraí, peraí! Nós vamos sair daqui! Vamos, tem que ir lá agora pro pet shop! Pronto, já levei ele aqui no braço! Eu acho que agora só com essa aguinha que eu vou dar para ele, ele já vai evoluir! Acho, né? Acho, acho! Tô chegando... Ui, caiu à noite! Será que o passarinho voa à noite? Ou será que o pet morcego que vai voar à noite? Ah, tomara que ele voa aí à noite também, né? Voa, Pedro! Tô chegando aqui agora! Vou dar uma aguinha! Nossa, eu ando balançando o passarinho! Coitado, será que ele não fica tonto? Peraí, ele tem que descer primeiro! Daí agora vai tomar a aguinha! Acho que agora ele vai evoluir! Acho que vai, acho que vai! Tá faltando pouco! Ah, eu vou evoluir, amigo da Unção! O que você acha? Ele vai voar? O que você acha? Vai evoluir agora, hein? Ô, meu Deus! Ô, meu Deus! Ó! Pombo! Criança evolui para... Pombo adolescente! Ficou maior, hein? Aê, agora ele tá voando, amigo da Unção! Olha só, agora ele tá voando! Ele tá voando agora! Olha isso, olha isso! Ah, olha que bonitinho! Ele, tipo... Eu achei que ele ia voar na altura da nossa cabeça, sabe assim? Um pouquinho mais alto que a nossa cabeça? Mas ele acompanha a gente mais ou menos na altura da cintura! Ele voa atrás mesmo, né? É, olha isso! Olha só que legal! Bom, turma! Então, expectativa versus realidade agora confirmado! O nível 3 é o nível 5! E sim, os passarinhos voam aqui na nova atualização! Olha só que legal! Pô, eu tenho um longo caminho pela frente agora para evoluir todos os outros passarinhos até o nível 5 também, né? Mas depois que eu evoluir todos eles, daí eu mostro para vocês! Os pets voando aqui pelo PKXD! Amigo da moça, onde você tá? Você tá aí dentro? Eu ia levar um papo aqui com o robôzinho da porta! Ah, pra ver se ele abre! Pra ver se ele me dá uma dica de alguma coisa! Ô, seu robô, dá pra contar aí pra nós o que tem lá do lado de dentro! Amigo da moça, eu acho que você não vai conseguir convencer ele não, né? Mas vamos fazer o seguinte! Se a gente descobrir mais qualquer coisa, a gente volta aqui pra contar pra turma! Combinado? Sim, Peter! Então esse foi mais um vídeo de PKXD aqui no canal Peter Toys! E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like! Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades! E nos vemos no próximo vídeo! Um abraço, amigo Peter! E... Um abraço, Tomitons! Tchau, pessoal!